Para instalar a aplicação no seu iPhone, siga os passos seguintes. Comece por ir à App Store. Pesquise a aplicação One Smartwatch. Pode confirmar o logo da app que tem de instalar na caixa do seu relógio. Descarregue a aplicação. Para abrir a aplicação, carreguem Abrir. Agora vamos emparelhar o seu Smartwatch. Carreguem Adicionar no topo do ecrã. Tem de dar permissão à app de aceder à sua localização. Neste ecrã aparecem os Smartwatches One disponíveis perto de si. Tendo outras pessoas à sua volta, vão aparecer várias opções. Para saber qual Smart é o seu, vamos usar o relógio. Comece por ligá-lo, depois vá a Definições, escolha a opção Sobre e vai ter o endereço do relógio. Depois escolha no telefone o mesmo endereço que vê no relógio. Aceite o emparelhamento por Bluetooth e o envio de notificações. O seu relógio está agora emparelhado e pronto a ser utilizado.